Olha só, essa história é improvável, meu amigo. Boa noite. Há um tempo atrás, eu e meu pai tínhamos tubulado a laje de uma residência. E de costume, a gente sempre acompanha os profissionais civis fazer o concreto usinado pra evitar danos nos conduítes. Aí, esse caso aconteceu em Sanado. E pra ajudar, estava garoando. Aí, estava eu e meu pai, pedreiros e o operador da bomba de concreto. Todos nós em cima da laje. Quando de repente, a escora se deslocou e veio tudo abaixo. Laje, viga, lajota, a gente só não caiu porque a malha nos segurou. Rapaz, pensa num susto. Graças a Deus, ninguém se machucou. E aproveitar o gancho aí pra agradecer a você, André, pelo canal da Ingerral. Eu aprendo muito com o seu canal. Parabéns, o canal é como um curso, pois sempre estamos aí aprendendo técnicas novas, experiências novas e etc. Parabéns e Deus te abençoe. Pô, meu irmão, muito obrigado aí pelos elogios, tá? Eu confesso também que eu já passei por um susto tubulando lajes pré-fabricadas de isopor. Errei o passo lá e pisei sem querer no isopor. A minha sorte foi estar preso pelo cinto, a linha de vida também montada sobre a laje. Por isso eu reforço, vai trabalhar em altura, usa todos os EPIs, cinto, capacete, linha de vida e certifique-se que tá tudo funcionando, né? Se não estiver funcionando, não adianta. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Ingerral. Aqui embaixo tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí. Valeu, filé todo!